Primeira prova da época. Aí está. Macalhau, Marela, Macalhau e Rui. Está sendo filmado. Aí está. Está indo, Marela. Vai, Macalhau. Vai, Macalhau. Vai, Marela. Vai, Macalhau. Vai, Macalhau. Vai, Macalhau. Obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É só o seguro. É só o seguro. É só o seguro. Vamos lá, vamos lá. É isso, vai ser melhor, vai ser melhor. Vamos lá, vamos lá, fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos e pensa na francesinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai Varela, vai Varela, não quebra, vai Bacalhau, está quase, vai Bacalhau, está quase, tem que ser mais de 100 metros, aí, ô Rui, fecha o olho, lá, vai Varela, vai Varela, não é, nós vamos, nós vamos, teste tudo, aí, ô Rui, olha, boa, tá boa, é isso aí, a Boa, tá boa, é isso aí, a Boa, é tá boa, por favor é igual eu não faço eu só vim com a Franci eu não esqueci que eu não esqueci A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA